Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo Brasil vs China entre o UMIDI Z2 Pro e o ASUS Zenfone 5. E sim, eu sei que o ASUS Zenfone 5 não é fabricado no Brasil, ele é fabricado na China, só que esse quadro é o intuito de comparar entre você comprar um celular chinês, de origem chinesa, e um celular de origem brasileira. Origem eu digo, comprado aqui, pago com os impostos, tudo certinho. Contra um celular que é comprado diretamente da China, como o UMIDI Z2 Pro. Vale lembrar que também no final do vídeo eu vou comparar entre o preço brasileiro do Zenfone 5 e o preço chinês do Zenfone 5, ok? Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o UMIDI Z2 Pro, do lado direito nós temos o ASUS Zenfone 5. Ambos rodam Android na versão 8, o UMIDI Z2 na versão 8.1. A tela de ambos possui 6.2 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Willow Glass 5 para o UMIDI Z2 e 4 para o ASUS Zenfone 5. O PPI dos dois é 402. Na parte de processadores, o UMIDI Z2 Pro possui o Helio P60 de 8 núcleos, 4 núcleos de 2.0 e 4 núcleos de 2.0 também. Vale lembrar que um é para alto desempenho e o outro é para economia de bateria. A GPU é a Mali G72 MP3. Já o ASUS possui o Snapdragon 636, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8 e 4 de 1.6. A GPU é a Adreno 509. Na parte de câmeras, o UMIDI Z2 possui a traseira fabricada pela Samsung e a frontal da Sony. A traseira possui 16 megapixels e auxiliar de 8 e a frontal também possui 16 e auxiliar de 8. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Já o Zenfone 5 possui a traseira da Sony, frontal da Omnivision, traseira de 13 megapixels e uma auxiliar de 8 e a frontal de 8 megapixels. Vale lembrar que ele também só possui flash na câmera traseira e ela grava em 4K a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, o UMIDI Z2 Pro possui 6 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1800 MHz, memória interna de 128 GB, expansível até 256. Já o ASUS Zenfone 5 possui 4 GB de memória RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz, com memória interna de 64 GB, expansível até 2 TB. Na parte de conectividade, ambos possuem esquema de baia híbrida, você coloca dois chips, um chip e um cartão SD para expandir a memória. No caso do Z2, ele possui Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi, ABGN, AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o ASUS Zenfone 5 possui Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, ABGN, AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e BEIDO, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, o Omidigi Z2 Pro possui uma capacidade de 3.650 mAh, fabricada pela Omidigi, com uma entrada de energia que vai de 5V 2A até 9V 2A. Possui Quick Charge e a bateria não é removível e vale lembrar que ele possui o carregamento sem fio. Já o ASUS Zenfone 5 possui uma capacidade de 3.300 mAh, fabricada pela ASUS, com uma entrada de energia de 5V 2A e 9V 2A. Possui Quick Charge e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, o Omidigi Z2 possui um corpo de alumínio e vidro, também possui uma versão que é feita em cerâmica e acompanha um carregador sem fio, que é o Omidigi Q1, o link dela está na descrição também. Alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e twin light, e um peso de 165 gramas. Já o ASUS Zenfone 5 possui botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores prata e preto, e um peso de 155 gramas. Chegamos então à parte do valor e da nota de custo-benefício, vale lembrar que eu vou usar dois valores para este review. O Omidigi Z2 Pro está saindo na casa dos R$ 1.199,00 no link na descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 108.42. Já o ASUS Zenfone 5, se você pegar o valor dele na loja da ASUS atualmente, ele está saindo por R$ 2.199,00, com uma nota de custo-benefício em cima desse valor de 62.13. Já se você pegar na GearBash, com o link na descrição também, o valor está de R$ 1.479,00, com uma nota de custo-benefício de 92.39. Ou seja, só nessa diferença de Brasil e China, você já ganhou 30 pontos de custo-benefício comprando na China. Mesmo assim, a diferença dele entre o Omidigi Z2 ficou mais ou menos na casa dos 16 pontos. O link para os dois está na descrição do vídeo. Bem, chegamos então à parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, não vou nem entrar muito nesse mérito, porque ambas as telas são idênticas. Só muda a proteção, que no caso, o Omidigi Z2 possui a Gorilla Glass 5 e o ASUS possui a Gorilla Glass 4. Nesse caso, vitória para o Z2. Processador, bem, eu vou deixar um link que eu expliquei muito melhor isso no comparativo entre o Z2 Pro e o Lenovo Z5. Mas em suma, o que acontece nesse caso? O Snapdragon 636 é um ótimo processador da Qualcomm em todos os quesitos de um intermediário, desempenho e também economia de bateria. Só que o Helio P60 aí se mostra um grande concorrente, mas isso não é de imediato, porque ele precisa de otimizações em cima da sua inteligência artificial para se tornar mais efetivo. Se você bater os dois no confronto direto, você vai ver que em economia de bateria e em desempenho, ele se assemelha um pouco. Algumas vitórias para o Helio P60, principalmente no quesito de economia, e algumas vitórias para o meia-trás-meia, principalmente no quesito de desempenho. Isso não caracteriza um empate por enquanto. Câmeras, bem, eu não preciso nem falar. Vocês podem procurar aí a apresentação do ASUS Zenfone 5 no Brasil. Vocês vão ver que a câmera dele está impressionante, eles fizeram uma integração entre a câmera e a inteligência artificial, que deixou simplesmente as câmeras do UMIDIGI Z2 Pro no chinelo. Vitória para o ASUS Zenfone 5 nesse quesito. Memória RAM e memória interna. O UMIDIGI Z2 possui mais memória e mais memória interna do que o ASUS Zenfone 5. Ele possui 6GB com 128GB de armazenamento, enquanto o ASUS possui 4 com 64GB. Vitória para o Z2 Pro. Conectividade. O ASUS Zenfone 5 ganhou por conta do Bluetooth, o 5.0 é um Bluetooth muito melhor do que o 4.2, mas também só isso que mudou porque o resto é tudo igual. Bateria. O Z2 por ter o Helio P60 que economiza muita bateria, comparado com o Snapdragon 636, e ter uma bateria maior faz com que ele ganhe no quesito bateria, vitória para o Z2. E como vocês acabaram de ver, não importa onde você compre, o UMIDIGI Z2 Pro se mostra o melhor custo-benefício na pontuação do AnTuTu do que o ASUS Zenfone 5, tanto no Brasil quanto na China. Ou seja, vitória para ele nesse quesito. Pontuação final, 4 pontos positivos para o Z2 Pro, 2 pontos positivos para o ASUS Zenfone 5. Mas isso que decidiu você, qual dos dois você compraria? Responde no card ou nos comentários, vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Z2 Pro e o ASUS Zenfone 5, deixa aquele like sem inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp. E na loja do canal nós temos acessórios para o ASUS Zenfone 5, películas de vidro e também capinhas. O link está aqui na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.